E fala aí rapaziada, aqui é o Tizio trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje se reagiu ao vídeo MCG15 Não me deu onda Da Dani Russo TV Eu já vi um pouco dessa treta aqui no Facebook Vi um pedaço desse vídeo lá no Facebook Porém, eu não vi esse vídeo completo aqui no Youtube Então como vocês pediram bastante pra mim reagir aqui Eu vou estar assistindo no final do meu opinião Do aquela analisada no vídeo Comento um pouco com vocês o que eu achei Qual que vai ser a minha opinião sobre Tudo isso que aconteceu aí entre os dois Então bora reagir aqui Deixa eu me ajeitar aqui na tela E vamos lá Entre a gente você tem um gostinho Sensacional Voltar Uma mordida daquela nervosa Uma mordida nervosa Caralho mano, ficou muito bom Eu sou a Dani Russo E está começando mais um vídeo aqui no canal Você acredita? Galera, esse vídeo aqui é tranquilinho De quebradinha Já vou falar aqui logo no começo Que eu não tenho nada contra o G15 Eu ouço outras músicas dele Só que... Mano, eu juro que eu vi alguém ali Ué, essa brisa aí Jovem? Essa cozinha é abençoada Mano, esses dias atrás eu estava na TV Ao vivo E me perguntaram o que eu acho da música Deu onda E eu respondi a verdade O que eu acho Que é um fato Que eu não aguento mais Essa música Deu onda Pra mim já deu Ai, caralho Solta de, solta de Vai soltar a gente Dá uma segurada Pra mim já deu essa música Eu vi ela quando lançou Na Jair Cisca Mas deu uma cansada Eu tenho a minha opinião Do mesmo jeito que eu não aguento Mais ouvir Tumbalatum do MC Kevinho Jovem, se tocaram Tumbalatum aqui Jovem, eu dou uma sarrada Eu sei que você morre Eu sei um peco de headshot Mano, tá ligado? Tem gente que não entende Que tem coisas que passam Tá ligado? Tipo um jato Por cima das nuvens Quando você vai ver Já passou Já foi Aí beleza, né? Falei lá na TV Que eu não gosto da música Deu onda Esfarra, não sei o que Aí o MC G15 O cara que canta essa música Qual eu nunca conheci Nunca troquei ideia Nunca nem vi show desse maluco Se ofendeu Porque eu falei na TV ao vivo Que eu não gosto da música dele Como se todo mundo Tivesse a obrigação De gostar da música dele Aí ele fez um vídeo, mano Ele fez um vídeo Nossa Nossa, mano Ele fez muito É ouvir um pedacinho do vídeo Caralho, puta que pariu Caralho Aí ele fez um vídeo, mano Cantando a minha música Logo no começo Com uma puta cara De deboche Tutucando Oi E agora na vida Cola Com meu bonde Uma style Meu irmão, velho O resto é modo Eu não tenho a culpa De ser A melhor do baile Nossa, tá igual eu Minha voz é foda, né? Porra Que voz foda Voz foda O que você quer? Você quer palma? Vamos bater palma pra ele, né? Vai Parece tocantins inteiro Quatro milhões de pessoas Batendo palma pra você Aê Porra Você falou também Que eu não nasci Pra fazer o que eu faço Aê Você é pra falar o que acha? Eu vou falar o que eu acho Que eu acho não Que eu tenho certeza Vocês não nasceram Pra fazer O que você faz Tá ligado? Eu só não nasci Como eu faço isso Beleza? Quando eu comecei no YouTube A minha família Não me apoiava E hoje eu sou a segunda maior YouTuber feminina do país Bate palma pra mim também Porra Eu sou foda A primeira YouTuber é a Kefna Começou no YouTube Já pingou nos filmes ali Moleca foda também Palma pra Kefna também Porra Uhul Só que mano A minha missão aqui na Terra É provar pro mundo De que tudo é possível É ser a prova viva De que tudo é possível Tá ligado? Eu quis virar YouTuber E eu virei Menos de dois anos Mais de quatro milhões de inscritos Beleza? Eu quis virar MC E eu virei Na primeira música Quarenta milhões de acessos Tá bom ou tá ruim pra você? Sabe por que tudo isso, mano? Porque eu posso Eu posso Eu bato no peito e falo Eu posso E não porque eu sou a Dani Russo E não porque eu sou a YouTuber de milhões Porque eu fui atrás Eu não nasci com o meu canal criado Eu não nasci com a minha música pronta Eu aprendi a fazer, beleza? Mano, se eu cheguei aqui Qualquer um chega também Não precisa nascer com dom Não precisa nascer sabendo Entendeu? Aqui a gente aprende Então não preciso nem entrar em detalhe Eu vejo várias paradas Só que eu não posto vídeo Por que eu não posto vídeo? Porque eu não sou viado E quem posta vídeo Nem porra de internet Falando de outro Pra mim é viado Eu tenho o mesmo motivo pra falar Porque vocês me imitam Na porra do show Tá ligado? O que que ele tá fazendo? Tá fudido Tá ligado? Então não fala de mim Vá tomar no cu É isso aí Fé em Deus Aqui canta rock É cheio a pagode Tenho voz Nasci pra isso Fé em Deus Tchau É não Ah calma aí Nem pintou o cabelo Nem preciso Porque eu não vivo de imagem Eu vivo de voz e de talento Que eu tenho Tá ligado? Aí outra Vocês tem que virar palhaço de circo Fazendo careta e palhaçada É no circo Desde quando inventaram que palhaçada e careta Vira no funk No funk não Nos modinha Se você fosse carioca E tivesse que fazer show no Rio Você não Agora eu vou falar Vocês E se der toque eu vou falar o nome aí nessa porra Tá ligado? Vocês iam passar fome no Rio de Janeiro Onde o funk é de verdade Tá ligado? Iriam passar fome Que vocês não tem talento Seus merda E para de me imitar no meu show Que vocês não tem capacidade nenhuma pra cantar sertanejo Tá bom? Então não faz mais isso Que tá passando vergonha E eu vou ter que falar o nome e marcar Tá ligado? Porque vocês são ridículos Ainda mais cantando sertanejo Vocês não sabem nem cantar um O Jorginho é o Deus Tá ligado? Desde quando existiu Jorginho Tá ligado? O R7 Bandido no bagulho Pica Tá ligado? O R7 produz qualquer MC E o bagulho fica como tamborzão de favela Naquele pique Agora o Jorginho veio salvando a pátria Tá ligado? Que botou um montão Até mendigo Se gravar com o Jorginho Fica bonito Tá ligado? Aí salvou o vidinho de vocês aí Vocês estão achando que vocês são bons Vai se fuder Vocês no Cantanata Peito G15 Ninguém é melhor que ninguém Tudo que eu sei até hoje Eu aprendi Eu não nasci fazendo vídeo Ninguém nasceu cantando E você não nasceu cantando Deu onda O meu lugar não é no circo Fazendo palhaçada e careta Que nem você disse no seu vídeo O meu lugar é em cima de um palco De um baile lotado E se eu desafinar no meio da música Não tem problema O meu público me ajuda a cantar Porque sabe que esse é um dos meus sonhos E que eu tô aprendendo ainda Demorou? Nem a minha família me parou no começo do canal E não vai ser um MC de hit Que vai me desmotivar na minha carreira Eu tô aqui Pra ser a prova viva De que todos os sonhos são possíveis E que a gente pode ser o que quiser Quando quiser Eu nunca desmereci ninguém Pra me sentir melhor E eu não sou obrigada a gostar Do que todo mundo gosta E foda-se, entendeu? E você que tá assistindo isso aqui Se você tem um sonho Mesmo se a sua família não te apoia Se alguém chegou em você E falou que você não tem dom Que você não serve pra isso E não sei o que Fala foda-se Segue em frente Vai atrás do seu sonho E mostra pra todo mundo Que você é capaz Demorou? Por isso que nós é foda E o resto é moda Entendeu? Se nós fosse moda Não incomodava os outros Porque moda que é moda Passa Nós continua aqui Demorou? Fazer foda E o resto é moda E não temos culpa Se somos os melhores do baile Segura meu pai Ah, olha que beijo Acabou? Verdade Feita Dani Rus Maior parte do vídeo Eu fiquei imaginando Aquele vídeo Daqueles dois carinha Que ficam falando Dêêêêê Tá ligado? Eu sei que vocês estão ligados E bom galera Esse daqui foi o react Do vídeo MCG15 Não me deu onda Dani Rus TV Bom, vamos lá Vou dar minha opinião Vou falar o que eu acho Sobre tudo isso Bom, primeiramente Se fosse eu Eu ia fazer de tudo Pra que essa discussão Esse mal entendido Não tomasse essa proporção Que tomou Desse tamanho É tipo A Dungeon Como ela falou ali no vídeo Ela comentou num programa Que cansou de ouvir a música Que não aguenta mais ouvir a música Cara, normal Eu também não aguento Eu escutei essa música Quando lançou na GR6 No primeiro dia que lançou Pode perguntar pro Mat Que é um amigo meu aí De internet Que eu vivo conversando Eu mandei pra ele No dia que lançou Cara Eu achei essa música foda No dia que lançou Eu curti demais É E Cara Eu amei Ficava escutando pra caralho Essa música Porém cansou Cara Ela estourou Virou essa moda toda Que é bom pro cara Eu não Eu não reclamo de moda Cara Se é bom pro artista Cara Caguei Se virou moda Mas Cansou de ouvir Como qualquer outra coisa Em excesso Cansa né velho Qualquer coisa Se for comer Dez dias seguidos Lasanha Cansa Ou não né Porque lasanha Eu não vou usar esse de exemplo Mas tudo que é excesso Cansa E ela só comentou Mas como é a Dani Já uma pessoa Famosa No mundo da internet Tudo Tomou essa proporção E esse mal entendido Que o GR15 Achou que ela tava Tipo falando Que não curtia ele Aí que entrou o problema Ele Eu achei que ele falou Muita merda Nada contra Eu não sou fã Boy de nenhum dos dois Tá Eu curto a Dani Porque eu vi ela crescendo E eu curto as músicas Do MG15 Então eu não tenho nada Contra ninguém Ali tá E Assim Ele falou muita merda Tipo Ah tá gravando vídeo É viadinho Porra Ele deve estar falando de mim Porque Não brincadeira Eu achei errado Porque ele tá fazendo Provavelmente Snap Então Snap é uma forma de vídeo Se você pensar bem Ele tá se chamando de viadinho Mas tudo bem Continuar nosso raciocínio aqui Ele falou muita merda ali Uma disso Outra dele falar que Cara eu tenho talento Você não Você não sei o que Bom eu acredito que A pessoa pode nascer Com uma facilidade Pra exercer aquilo Mas não que ela Tenha tipo Dom Dom Acho que Todo mundo Todo mundo Tem a chance De fazer o que quer Como ela falou ali A Dani Que eu já vou chegar nesse ponto Todo mundo é igual E ele fala Nossa aqui A gente canta Pagode Canta rock Canta sertanejo Calma né cara Calma Porque ele diz Porra As vezes só canta funk Calma Vamos com calma aí Porque Tipo A pessoa não é boa Pra cantar qualquer Estilo de música Um cara que canta rock Ele não cantaria funk Ou sertanejo Porque ele não conseguiria Um cara que canta sertanejo Não cantaria rock Ou funk Porque ele não conseguiria Então calma aí Outra coisa Eu achei bacana A Dani no vídeo Fazer meio que Essa motivação Ela comentou Que todo mundo é igual Que todo mundo pode chegar Ela é o exemplo E realmente é o exemplo Porque ela começou do nada Eu vi a primeira vez O vídeo dela Quando ela tava cheio de gente No sofá Foi um vídeo Que eu conheci Pelo vídeo do Mítico O canal dela era pequeno E pá E foi estourando Cara E foi estourando E o da hora É porque Você não via canal Feminino Estilo o dela Você não via canal Igual o dela Ela que trouxe Canais desse tipo Agora pro YouTube Do mesmo jeito Que foi o React Brasil Que trouxe canais de React Pro Brasil Ela trouxe esse estilo De vídeo Pro Brasil Tipo Tem muita menina Agora que tem canal Parecido com o dela E como ela disse Ela é o exemplo Disse E realmente é Todo mundo é igual Todo mundo consegue Só ir atrás Só se você se dedicar Tenta Que você consegue E eu achei bacana Ela comentar isso no vídeo Se eu fosse ela Eu tentaria no máximo Tudo bem que eu ia tentar Dar uma resposta Pro MC G15 Mas Eu tentaria ao máximo Não expandir essa discussão Tá ligado Não sei se eu faria Se eu faria um vídeo Pra espalhar mais isso Bom Como sempre A minha hora do meu celular Acabou Mas vou continuar falando Com a tela preta Eu acho que eu já falei Tudo o que eu queria Eu acho que eu não deixei Nada passar Dei minha opinião Como eu disse A opinião minha Tá galera Cada um tem sua opinião Diferente E respeita A minha que eu respeito A sua é nóis Tá ligado E é isso Não esquece De acessar as redes sociais Que estão na descrição O snap O twitter O instagram Que é muito importante E até o próximo vídeo Tchau